Conhece esse carinha aqui? Hã? Conhece? Seu jeito correto pra não machucar e transportar o coelho, tá? Porque ele acabou de chegar, ele está arredio. Esse é o famoso Lion Mini. Acabou de chegar em casa, só que eu queria um filhote. E me mandaram um adulto. Vai ser mais complicado. Uma técnica que eu aprendi na Nova Zelândia com os Maori. Chama Entocando Coelho. A gente vai criar espaço, ele não vai poder ir pra outro lugar, a não ser onde a gente queira que ele vá. Você entendeu, Lionel? Tá comigo? Eu tô com você. Tá. Estamos indo bem. Presta atenção. Eu vou direcionar esse coelho pra dentro de uma arapuca. Fica olhando. Calma que tem vários passos. Primeiro eu tenho que fechar tudo isso aqui. Agora sim. Aí eu vou fechar aqui. Entendeu? Você tá entendendo, né? Onde eu quero chegar? Só foi ele sumiu. Hã? Só foi ele sumiu. Não. Ele vai aparecer. Nós vamos direcionar ele pro lugar certo. Eu vou tentar encurralar ele aqui nessa região aqui. E ele não vai ter pra onde escapar. Ele aí é nosso. Você tá pronto pra isso, Negão? Se liga. Ele sumiu, né? Eu tô parecendo uma Alice, né, cara? Num País das Maravilhas. Cara, pra onde ele foi esse coelho? Cara. Ah, ele deve tá lá. Ó, quem achou? O coelho. Falei que era só trazer o cachorro? Tá indo aí. Tá indo aí. Tá indo aí. Agora, agora vamos ver se dá certo o nosso plano. Pera. Negão, vou precisar de você aqui. Você não pode deixar ele passar aqui, tá? A tua missão é essa. Beleza? Nós queremos mandar ele pelo curral. Ok? Vou mandar ele agora. Tá indo. Tá indo. Ok, quero ver você desaparecer da minha vida. Coelhinho, não tem jeito. Você está cercado por todos os lados. Agora eu vou entrar no mundo de Alice. Bem calmo. Eu quero você, meu amigo. Negão, temos um flanco aberto. Calma, aí atrás, ó. Ai, meu soltário, meu Deus. Ok? Estamos indo bem. Aqui, ó. Ah! Não! Vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Fazer essa amizade... Com suavidade. Meu... Se liga. Sério. Primeira recomendação que eu posso dar é... Quando for comprar um coelho... O coelho é um baita de um amigo. Êêêêê! Êêêê! O coelho é um baita amigo. Pode ser um pet maravilhoso. Você que mora em um apartamento. Pode ser um bicho super legal. Mas são animais muito assustadiços. Pra você ter um animal mais tranquilo, a primeira recomendação é... Compre um filhote. Essa é uma das raças... Os caras agora estão assim. Você tem inúmeras raças de coelhos diferentes. Essa é a Lion Mini. Ele parece um leãozinho mesmo. Ó a carinha dele. Xiii... Ó a carinha dele. Coelho solto pela casa... Eu posso te garantir que ele vai... Fazer a necessidade pela casa inteira. Você não vai ver onde ele vai fazer as necessidades. Normalmente pode ser... Aí a casa começa a cheirar. Apesar que o cocôzinho dele é bem sequinho, tá? Especialmente se você oferece um alimento bom, tá? Aí você vai se perguntar... O que você dá? Eu dou Selecta. Selecta é uma ação para lagomorfos e roedores. Muito boa. E você depois dá outros quitutzinhos que eles adoram. Por exemplo, o senhor... Ele não vai pegar cenoura agora. Ele tá assustadíssimo. Porque ele tá no modo alerta dele, ó. Tá vendo? Mas se você deixar esse bicho à noite dentro de um recinto, o ideal é isso. Deixa à noite ele dentro de um recinto. Se ele tiver um recinto próprio, que é uma... Pode ser uma gaiolinha, tá? O ideal é isso. Que esteja fora do chão. Esses caras... A dica é... Primeira coisa. Esses caras em contato com as próprias fezes e urina, Eles começam a ter problemas nas patas. Então, o correto é que você tenha uma gradezinha, Um recinto que tenha uma gradezinha, onde ele fique apoiado. E no fundo da gradezinha, para que seja fácil, não fique ruim, Porque as fezes vão cair, principalmente o xixi dele, Você coloca um substrato... Ele vai se acostumar. Vai se acostumar. Comprem um filhote. Ok? Foi... Na verdade, a gente ganhou de presente esse lion. A gente vai levar um tempo para poder fazer com que ele fique tranquilo. Até porque está cercado de cachorros e gatos aqui em casa. Então, ele tem que ter o cantinho onde ele se sinta seguro. Escolheu a lareira. Ok. Se for a lareira, então... Que seja. Uma caixinha feita para gato, mas que serve muito bem para o seu coelho. Durante o dia, ele tem que estar em um lugar, como aqui, por exemplo. Aqui ele não vai conseguir subir as escadas. Não tem cachorro aqui em volta dele. Ele tem que se sentir seguro. Se você quiser ter um relacionamento com ele, precisa se sentir seguro no ambiente. Em primeiro lugar. Acabou de chegar esse bicho. Ele tem que se sentir seguro. Ele tem que ter um cantinho dele. E nesse cantinho, a gente vai começar o nosso relacionamento. Se é aqui que ele escolheu, maravilha. Ainda bem que está bastante calor. Ninguém vai usar a lareira. Então, é aqui que ele vai ficar. E aí, aqui a gente vai se relacionando com ele. Na gaiola, você coloca alimentação. Não espalhe a alimentação. Alimentação, tanto seca como a úmida, tem que ficar nessa gaiola que tem uma gradezinha que ele possa ficar, não ter contato com as patas, com o próprio xixi dele. Senão, ele vai ficar doente, vai começar a ter, criar fungos nas patinhas. Então, coloque a alimentação ali em potinhos. A alimentação seca e as frutas. Ou, eventualmente, os legumes que você quiser oferecer. Não dê alface. Não dê alface. Alface não dá bia para o bicho nenhum, cara. Nenhum se dá alface. E, embaixo, na cama, você coloca para absorver tudo o xixi e as fezes. As fezes saem durinhas, tá? De boa. Com boa alimentação, não tem problema. Mas o xixi é molhado. E aí, você usa uma cama feita de granulado higiênico. Esse da Care Pet é próprio. Você encontra no próprio corredor de roedores. Você vai encontrar nas melhores pet shops. Você encontra esse produto. Você faz a caminha porque o xixi vai ser absorvido por essa madeira. Essa madeira é muito simples. Você que mora em apartamento, fica ruim de dispensar materiais que não sejam orgânicos. Você pode colocar na privada, puxar descarga e vai embora. Certo? Então, essa é a dica. Nós vamos acompanhar. Vamos acompanhar a história desse coelho aqui, cara. Não vai ser fácil fazer amizade com esse cara. Mas eu vou fazendo uns videozinhos. E a gente, no próximo conteúdo, espero que essas coisas estejam diferentes. E a gente vai estar mostrando para você como é que tudo isso aconteceu. Valeu? Inscreva-se no canal, dê um like. Não deixe de dar um like. E outra coisa que é importante. Aqui na descrição desse vídeo, tem dois links que eu gostaria de repartir. Um deles é o nosso curso online, que é um curso que fala tudo sobre animais, pressionantes e venenosos que você precisa conhecer. É sensacional. Isso é de 32 aulas. Um baita curso. Se você puder fazer uma gentileza para mim, compartilha esse vídeo. Compartilhe esse vídeo por WhatsApp. Aumente a abrangência, porque esse é um curso que é uma necessidade primária. Todo mundo tem que conhecer. E também tem o novo filme do Boto, que finalmente saiu. Lembra aquele filme do Boto, há dois anos atrás, que gerou aquela mega polêmica do Boto Vermelho e do Boto Rosa, lá da Amazônia, com o Richard? Tem na descrição desse vídeo também um link para você assistir ele. Finalmente chegou no Brasil. Foi um acordo que a gente fez lá com a produtora, porque a gente queria, quer, quer que as pessoas assistam esse filme no Brasil, só passou lá em Nova Iorque. Tá lá, Amazon e no iTunes. Beleza? Valeu, obrigado, até a próxima.